Ah, oi gatinho lindo, oi bichinho Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem gatinho? Eu acho que... eu já sei porque você tá brava, seu gatinho Eu não queria fazer cocô na sua caixa de areia Socorro! Faz a coisa aqui em mim, maçã! Ah, 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 ah É legal. Você quer brigar comigo? Gostou da direita, gatinho? Vem cá, vem! É o máximo que consegue? Anda, bate com força! Eu já disse, ele estava possuído.